Fala, saudosistas! A vacina é um tema polêmico, e de um tempo para cá, muitas pessoas vêm questionando a necessidade e eficácia delas. Com a vacina do coronavírus, nem se fala. Fique com a gente e veja 5 fatos sobre as vacinas. Primeiro fato, onde surgiu a primeira vacina? A primeira vez que se ouviu falar de vacina foi no século X, para combater a varíola. Mas a vacina era bem diferente do que estamos acostumados nos dias de hoje. Os chineses trituravam a casca das feridas de quem pegou a doença até formar um pó e soprava no rosto das pessoas que seriam imunizadas. Para quem tem medo de agulha e estômago forte, essa foi uma opção de vacinação. Mas foi somente em 1878 que o inglês Edward Jenner ouviu que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Ele então introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha uma base científica. Método um pouco não ortodoxo, mas felizmente com resultados positivos para a criação da vacina. Segundo fato, como surgiu o nome vacina? A palavra vacina deriva justamente de varíolae vacinai, nome científico dado à varíola bovina. Em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo, ele sugeriu o termo para batizar a recém-criada substância em homenagem a Jenner. Terceiro fato. Que vírus Jenner usou para criar a primeira vacina, já que na sua época a ciência não era tão avançada? Isso ainda é um mistério. 21 casos foram testados e alguns mostram a utilização de raspas de feridas de cavalo causadas pela varíola bovina. Quarto fato. Como eram conservadas as vacinas, já que nessa época não haviam geladeiras? No primórdio das primeiras vacinas, não era possível conservar o imunizante em geladeiras para o correto transporte. Então, ele começou a ser produzido nas vacas e esses animais eram levados para as áreas de vacinação e as pessoas eram vacinadas a partir deles. Quinto fato. Como e quando a vacina chegou ao Brasil? Em 1904, o Rio de Janeiro sofria com a falta de saneamento básico e as ruas estavam cheias de lixo e o tratamento de água e esgoto eram ineficientes, culminando em várias epidemias, inclusive de varíola. Nesse contexto preocupante, o então presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, iniciou diversas medidas para melhorar o saneamento e reurbanizar o Rio de Janeiro. Para reduzir o número de doenças, o médico-sanitarista Oswaldo Cruz iniciou uma série de ações, como a remoção do lixo e tentativas de matar o mosquito causador da febre amarela. A varíola era o grande problema e o médico pretendia resolver com a lei chamada Lei da Vacina Obrigatória. A obrigatoriedade da vacinação imposta por Oswaldo Cruz e a falta de informação sobre a eficácia e segurança das vacinas levaram a protestos contra a vacinação obrigatória. Essa revolta ficou conhecida como Revolta da Vacina. Como vemos, a história sempre se repete, por isso é tão importante conhecê-la. Obrigado por assistir e não se esquece do like e de se inscrever. Tchau!